Eu sei que você tentou me avisar, minha filha, mas é tão difícil, não é? Sabe? No fundo, você sempre tem a esperança de que a pessoa seja melhor do que você pensava. Pois é, pai. Mas pensa pelo lado bom. Essa notícia aí no jornal vai ajudar a limpar a sua imagem. Limpar a imagem do projeto. Ah, agora a imagem do Oswaldo, né? Bom... Bom dia, minha família querida! Olha, que falta de solidariedade. Não me chamarem pro café, hein? Isso interage com as pessoas da Tchau. Ô, Dominga, Dominga, só que é... Olha, eu só reclamo, 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 mas eu queria muito te agradecer. Tá sendo muito legal o que você tá fazendo pela gente, sabe? Somente agora. O Alex falou que quer reconquistar a Normadinha, aí eu tô... Pera, pera. Pera aí. O Alex quer reconquistar a Normadinha? Ah, e daí? E eu com isso? Vai querer o quê? Me usar de ombro amigo agora? Ô, Fernandinho, já basta ter que filmar a felicidade amorosa do meu ex, tá? Não me ex. Dominga, por quê, Dominga? Por quê? Vem cá, vira aqui. Isso te incomoda, é? Não. Claro que não me incomoda, eu não tô nem aí, tá? Ô, Fernandinho, vamos gravar? Vamos lá? Vamos lá, isso. Faz uma ciranda com a Normadinha, roda os dois felizes, isso. Você me entregou, Juliana? Não. Você se entregou, Osvaldo. É, tio. Agora você vai ter que se acertar, é com a justiça. Eu posso me afundar, mas eu levo alguém comigo. O que você tá falando, cara? O Osvaldo tá querendo me chantagear porque ele tem umas fotos minhas beijando um aluno do colégio. Mentira. O segredo do Bruno vazou, é? Chantageista. Você é um mau caráter. Você não tem limite, não, Osvaldo. Você sabe que não, né, cunhadinha? Olha como é que você fala, Osvaldo! Tenha dignidade e assuma os seus erros! Vai ficar descontando em cima de todo mundo! Deixa, João. Ele vai ter tempo de pensar nisso na cadeia. Se liga, Juliana! Meu caso é mais um escândalo a meio a tantos. Agora você, você tá queimada por abuso de menor garota. O Bruno não é menor de idade. E a gente só vai ficar junto depois que ele terminar a escola. E eu não tenho que te dar satisfação do que não é da sua conta. Calma, tia. Não deixe o tio Osvaldo tirar do sério. Eu não vou deixar mesmo, porque eu já me informei e o processo dele por ter nos prejudicado já vai ser julgado. E esse cara vai ter que pagar por tudo que ele fez! Você tá querendo me botar na cadeia, sua traíra? Mas eu não vou! Osvaldo! Você vai pra cadeia. Marcelo, você tá me pedindo pra não publicar a história da fenômena vilã. Isso é uma maluquice, tá bom? Com essa história, você ganhou a seletiva pra viajar pra Califórnia. Essa tua personagem, cara, vai ganhar o mundo. Cara, mas se isso acontecer, eu não vou ficar com a mulher que eu gosto, entendeu? Olha só, eu tava de cabeça quente quando eu escrevi essa história. A fenômena, ela nem é assim. Marcelo, é o seguinte. O teu relacionamento pessoal não é problema meu. Não é problema do concurso, tá bom? As tuas passagens estão aqui. Você quer ganhar esse prêmio, você sabe o que você tem que fazer. Eu tenho que publicar essa história. A escolha é tua. Peraí. Ou seja, então eu tenho que escolher entre a fenômena vilã e a mulher da minha vida, é isso? Deus, que absurdo é isso, Oswaldo? Eu li a matéria no jornal, vim direto falar com você. Susana, Susana, por favor, não acredita nessas baboseiras, não, por favor. É a minha família que resolveu me transformar em bode espiatórios dos males do mundo, só isso, tá? Oswaldo, eu tenho que melhorar esse discurso, cara, tá fraco, hein? Olha aqui, caiu você, cala sua boca, senão eu quebro a sua outra perna, viu? Tá maluco, Oswaldo? Experimenta. Experimenta, tio. Tá todo mundo aqui cansado das suas bacharias. Vem cá, João, você não deu educação pra essa pirralha, não? Chega, Oswaldo. A Marina expressou o sentimento de todo mundo aqui nessa mesa. Eu te defendi, Oswaldo, eu achei que você tinha se tornado uma pessoa melhor. E agora eu tenho que admitir pra todo mundo que eu tava errado, né? Você não tem culpa, João, de ter um coração tão bom e um irmão tão canalha. Vem cá, cunhadinha, por favor, você tá de marcação comigo, já não é de hoje. Tenta superar, por favor. Não rolou, passou, senhor. Pô, malparate! Eu sempre tive que defender suas burradas, sempre! Calma, pai. Caramba, do Oswaldo, levou uma surra! Calma, João, por favor, calma. Não adianta, João, não adianta, isso aí não tem jeito. Calma, eu falo de pé. O que foi, Susana? Fala pra mim, por favor de Deus, faz alguma coisa! Já sai, Susana! Susana! A gente tem que levá-la pro hospital. E aí, João? Como é que tá a Susana e a minha filha? Qual que os médicos já sabem, pai? A Susana tá bem. Mas, infelizmente, Oswaldo, ela... Ela perdeu o bebê. Acredito. O que você quer dizer com isso, João? Meu amor de Deus, João. Você quer dizer o quê? Minha filha tá... Não. Traz ela de volta, João. Você pode, traz ela de volta, João. Por favor, não. Não. Não, filha, não. Por favor, não faz isso, não. 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 てirei. Obrigado.